vou só posicionar melhor e aqui está bem interessante como vocês podem ver aí é bem rápido já que nós temos um modelo previamente criado ali do lado então nós simplesmente vamos editar o tamanho aqui e a rotação lembrando que eu estou fazendo isso sempre na vista top tá pessoal não fazer em outras vistas que você pode acabar desconfigurando aí sem querer o seu modelo eu vou tentar utilizar sempre a vista top para poder manter aqui o efeito vamos girar aqui a curva de BZE posicionar um pouquinho para cima, que está bacana vou criar mais uma cópia em espelho eu criei a cópia em espelho aqui eu tenho que dar um CTRL Z e marcar a opção cópia agora sim rotacionamos o nosso modelo vejam que o modelo aqui ele já não pega a curva por completo vai faltar um pedaço aqui, mas não tem problema eu dou um jeitinho aqui de melhorar isso para a gente poder fazer esse término aqui eu vou levar ele até na minha linha e vou adicionar um segmento aqui na nossa linha então selecionamos a nossa linha, vamos lá no botão divide, clicamos em divide com um segmento uma vez feito isso, selecionamos o pontinho de vertex e levamos aqui para o final vejam aí que já vai ajudar bastante aqui eu vou marcar como BZE também, para poder girar e temos aqui essa curva bem criada aparentemente está tudo pronto, vamos ver aqui na vista perspectiva temos aqui todas as linhas já prontas uma vez feito isso, é só isolar essas linhas juntar todas elas e antes de juntar, vou fazer um detalhe que também é importante vista top mais uma vez que é a nossa vista aqui eu vou deixar essas linhas encostando aqui no nosso modelo principal então pego o pontinho de vertex encosto aqui simplesmente vamos juntar essas outras linhas aqui para facilitar a edição então juntei as linhas agora eu vou pegar a minha ferramenta de movimentação e vou encostar elas simplesmente encostar aqui não precisa editar muita coisa encostar essa linha aqui também aqui se eu quiser suavizar essa linha no mesmo sentido eu posso simplesmente aplicar um divide ou posso refinar também temos o botão refine aqui para poder criar um novo ponto de vertex e movemos o pontinho de vertex aqui para baixo ou para cima continuando aqui no nosso modelo falta bem pouco falta dois objetos aqui abaixo juntamos também através do botão itete e selecionamos aqui o final dele e aproximamos do nosso modelo vou selecionar aqui os finais perfeito agora sim unimos todos os objetos que nós temos aqui visualmente na cena então unimos todos eles observem aí que todos agora fazem parte de um único modelo eu vou chamar aqui de arabesco perfeito e agora vem o truque aqui para a gente poder deixar esse modelo aqui um objeto sólido nós vamos vir aqui no painel render vou habilitar em render habilitar em viewport ele vai criar esse efeito aqui para a gente um efeito de modelo uma vez feito isso nós vamos reduzir os sides vamos colocar quatro lados então vejam aí que com quatro lados nós tomamos esse aspecto e temos aqui o ângulo ou a rotação então em rotação eu vou colocar 45 graus e temos aqui o formato da grade para a gente poder fazer aquele efeito parecido lá com a nossa referência nós temos aqui algumas chapas de metais bem finas nós vamos reduzir aqui o valor thickness vou reduzir aqui para para a mesma finura da chapa e através do modificador de escala nós vamos aumentar a escala então veja que aumentando a escala nós temos esse efeito aqui no nosso modelo bem bacana né agora falta fazer os suportes esses dois suportes aqui da lateral então eu tenho esse suporte e esse outro suporte aqui para a gente poder fazer o suporte vamos lá na vista front botão T aliás botão de top eu vou criar aqui um novo shape um shape retangular então vamos aqui em rectangle vamos criar aqui um retângulo da mesma altura vamos desmarcar nesse retângulo enable em render enable em viewport nesse mesmo retângulo convertemos então vou clicar com o botão direito do mouse convert to editable spline vou fazer aqui um connect então primeiro seleciono os pontinhos de vertex que estão como BZ vou clicar com o botão direito do mouse marcamos como corner e assim agora temos os cantos bem definidos aqui do nosso modelo e para continuar aqui nessa modelagem eu tenho que fazer aquele efeito de seta aqui no final só para mostrar para vocês aqui na nossa imagem de referência nós temos esse efeito aqui de seta e um buraquinho também onde vai entrar aqui o prego ou parafuso então continuando aqui o primeiro efeito que eu vou fazer aqui é dividir esse modelo então primeiro eu seleciono as linhas vou clicar aqui em divide então vamos lá no botão divide dividimos vejam que criou mais dois pontinhos de vertex jogamos esses pontinhos lá para o final vou clicar em divide mais uma vez nesses dois segmentos então clicamos aqui em divide vamos jogar esses pontinhos lá para cima uma vez feito isso selecionamos esses pontinhos centrais esse segmento aliás clicamos em divide para poder dividir mais uma vez e através da seleção dos vertex vamos escalar aqui o nosso modelo então vamos reduzir a escala e aqui no topo eu vou dar mais um divide veja que nosso botão divide ele é bastante utilizado e eu vou excluir esses dois pontinhos das laterais então eu vou excluir esse ponto depois esse ponto e temos aqui a nossa seta além da seta aqui nós temos um buraquinho onde vai ser colocado parafuso ou prego seja lá o que for no caso eu vou fazer aqui o seguinte vou adicionar um círculo a essa parte aqui vamos lá no nosso painel create e círculo criamos aqui um círculo e juntamos esses dois objetos então vamos lá no painel modify e that juntamos os dois objetos e agora aplicamos o modificador extrude vou pegar aqui na perspectiva para vocês verem nós temos aqui um alinhamento perfeito das linhas todas elas foram criadas na vista top então vamos aqui em modify list e ativamos o extrude lá na letra E extrude valor amounts aqui o valor que você quiser no meu caso eu vou colocar em 2,54 seria mais ou menos uma chapa aí de metal para replicar esse efeito aqui na base eu vou fazer aqui a simetria então eu vou ativar aqui o botão symmetry symmetry no meu caso o eixo Y vou aumentar aqui através da ferramenta mirror aumentamos ou reduzimos o tamanho e finalmente saímos da simetria e giramos esse objeto aqui em 90 graus vou ativar o meu snap com o botão A vou virar aqui 90 graus exatos e observem que nós temos aqui essa primeira chapa do nosso modelo vou posicionar ela melhor para a gente poder corrigir essa distância como vocês podem ver aqui temos uma distância entre a chapa e o nosso modelo nós voltamos lá no nosso objeto spline então voltamos aqui no spline veja que aqui nós deixamos uma linha aqui sem criar a emenda então vou criar a emenda dessas duas linhas através do botão fuse valves clicamos aqui com o bezier também transformando a curva como bezier vou aumentar a curva aqui na vista top mais uma vez vou posicionar melhor essa linha então vou aumentar aqui esse esse efeito de curva vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui legal ativamos enable em render enable em viewport para poder visualizar melhor como que vai funcionar essa parte onde nós encostamos aqui os objetos aqui ficou bem bacana bem interessante aqui no topo já está correto está encostando perfeitamente e agora vamos fazer uma nova chapa aqui acima acima aqui dos nossos shapes então essa nova chapa eu posso fazer até uma cópia dessa primeira chapa que nós criamos você se recorda que nós criamos ela porém sem assimetria e vamos girar aqui 90 graus também então giramos 90 graus posicionamos essa chapa aqui no local correto vou reduzir um pouquinho o tamanho dela então para isso vou selecionar aqui a minha spline e reduzimos através da escala agora sim aqui também eu vou selecionar os pontinhos de vertex vou jogar um pouco mais para frente ok esse pequeno folhinho aqui também eu vou jogar para frente ativamos o extrude novamente e vejam que ele vai encontrar lá com o nosso modelo vamos posicionar melhor aqui na nossa cena volta aqui no meu no modo editável e posiciono melhor aqui o meu modelo em simetria vou aumentar também o tamanho vejam que o tamanho agora está bem interessante e voltamos reposicionando aqui a nossa referência para não atrapalhar vou ocultar o outro objeto que nós temos aqui na cena vamos dar aqui um hide unselector vamos lá na vista top e só reposicionamos melhor aqui as nossas linhas aqui por exemplo eu vou selecionar o elemento completo para quem não está vendo eu selecionei toda a linha vou mover aqui para baixo selecionamos aqui os pontinhos de vertex da próxima linha e reposicionamos ela também por completo aqui eu vou selecionar todos os pontinhos e vou mover falta aqui alguns pequenos ajustes que eu vou fazer manualmente também aqui está bacana nesse outro ponto aqui também temos que ajustar aqui onde as linhas encostam então tenho que excluir aqui alguns pontinhos de vertex e reposicionamos melhor nosso shape e aparentemente está tudo ok mais uma vez ativamos enable in render enable in viewport e vejam aí que nós já temos um suporte bem criado aqui na nossa cena claro que vocês podem voltar aqui editar em alguns momentos por exemplo essa ponta aqui eu posso aumentar a distância dela então vou simplesmente mover ela para frente aqui e ativamos o extrude e temos justamente aqui esse efeito e agora para finalizar vamos visualizar novamente o nosso nossa referência vamos lá na vista top e vamos criar essa parte aqui que seria aquela corrente então para poder criar a corrente eu vou utilizar o mesmo objeto hélix então vou vir aqui no hélix vamos ativar enable in render enable in viewport vejam que a hélix foi criada em turns vamos colocar aqui 0,9 uma volta menor aqui 0,95 para poder fechar um pouco mais aqui esse arco deixar 96 está bacana aqui no número de segmentos ou sides podemos colocar 12 novamente para deixar ela mais arredondada como vocês podem ver aí conectamos os dois objetos como se fossem objetos soldados e aqui também tem como escolher um pouquinho sobre a espessura através do thickness agora eu vou criar uma cópia desse objeto então criei uma cópia rotacionamos essa cópia a 90 graus selecionamos os dois objetos e agora sim podemos criar várias cópias vou posicionar aqui colocar aqui quatro cópias e veja que temos a corrente aqui já completa selecionamos essa corrente e copiamos ela para a lateral então copiamos a mesma corrente vamos lá na vista top mais uma vez botão T vejam que ela ficou bem maior mas nós podemos reduzir essa corrente também caso necessário eu vou deixar nesse ponto mesmo acho que está interessante e vou fazer agora uma plaquinha vou fazer mais ou menos aqui nessa altura aqui eu posso excluir então então continuando aqui na plaquinha para a gente poder finalizar o nosso assunto vamos criar um retângulo criamos um retângulo vamos converter como editable spline selecionamos os pontinhos de vertex aqui dos cantos e aplicamos um fillet para arredondar os cantos então veja que o fillet ele arredonda os cantos para a gente selecionamos essas duas linhas da lateral e adicionamos um divide para vocês verem selecionamos os dois segmentos clicamos aqui em divide vou colocar três segmentos no divide para criar três pontinhos selecionamos os dois pontos de vertex clicamos com o botão direito do mouse e habilitamos como corner e agora sim com a escala aumentamos a escala e temos aqui a placa já configurada na nossa cena para a gente poder transformar essa linha em um shape nós lembramos bem que é o botão extrude então vamos lá em modify list e ativamos o extrude e o nosso modelo está pronto para a gente poder adicionar algumas texturas fazer uma renderização e brincar bastante com o nosso modelo mais uma vez pessoal reforçando para vocês o uso dos shapes é muito importante usar os shapes já que nós podemos criar qualquer modelo basta você conseguir enxergar como transformar através de uma linha e aplicar um extrude ou um litlet como eu já expliquei na videoaula que eu mostrei para vocês lá de configurar as referências no photoshop então nós mostramos bem como que funciona essa parte aqui da modelagem para a gente poder finalizar aqui o nosso assunto eu vou tirar esse extrude dessa placa e eu vou fazer um buraco aqui para que a parte da corrente entre dentro da placa então esse buraquinho aqui é simplesmente um círculo eu vou criar aqui um círculo na vista top vou criar esse círculo mais ou menos nesse ponto aqui vou criar uma cópia desse círculo posicionamos essa cópia aqui na outra reta que nós temos do lado vamos juntar o nosso objeto a nossa placa através do botão itet juntamos aqui esses dois círculos e aplicamos o modificador extrude e veja o que com o extrude vamos habilitar aqui através do extrude veja o que vai formar aqui um buraquinho na placa agora é só encaixar perfeitamente aqui na parte da corrente muito bem pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula mais uma videoaula para poder explicar a importância da utilização do Shapes e eu espero vocês no próximo encontro aqui do site de FX Total Tchau Tchau Tchau